Um dos sintomas muito frequentes é a dor no peito dos pacientes que tem Covid-19. Essa dor no peito é diferente da dor no peito de um paciente que está tendo infarto ou de um paciente que está tendo mangina. Em geral, a dor de origem cardiológica é uma dor que se exacerba, é uma dor progressiva, é uma dor increscente, acompanhada às vezes de sudorese, acompanhada de palidez. Já a dor que acompanha a infecção pelo coronavírus é uma dor mais contínua, é uma dor que está associada às vezes à respiração profunda ou aos acessos de tosse. Mas é sim muito comum os pacientes que têm infecção pelo coronavírus se queixarem de dor no peito. Legenda Adriana Zanotto